8 regras para você ter sucesso como revendedor de cortinas e persianas Primeira regra, ter vontade em aprender essa profissão Afinal, quem inicia nesse ramo, com orientação de um profissional em gestão de negócios sempre consegue os melhores lucros e a sua liberdade financeira Aprender quais são os produtos que mais vendem Conhecer todos os produtos é regra Saber quais dão os melhores lucros é o diferencial Esse é um dos códigos que fará você ficar à frente no mercado Terceira regra, aprender todos os custos envolvidos nas vendas Gestão financeira é de extrema importância para o controle do negócio E isso só se aprende com um profissional Quarta regra, descobrir os investimentos obrigatórios para se iniciar nesse ramo Você vai iniciar um negócio É preciso saber o mínimo que será investido nele Quinta regra, aprender como atrair os clientes potenciais Captar os clientes da maneira correta garantirá melhores lucros e menos concorrência Sexta regra, aprender a analisar o mercado e o cliente Dominando essa ferramenta, você ficará sempre à frente dos seus concorrentes Sétima regra, saber onde comprar e pelo melhor preço Ter essa informação é fundamental para entrar no mercado E a oitava regra, aprenda tudo isso comigo Nos próximos dias, irei lançar uma turma do curso A arte de vender cortinas e persianas Clica no link abaixo, logo no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo E já entra no nosso grupo no WhatsApp Quer me conhecer melhor? Muito prazer, eu sou Luciano Fernandes Sou contador com MBA em gestão organizacional, desenvolvimento humano e coach Sou empresário no ramo de varejo, atacado e fábrica de cortinas e persianas Há mais de 25 anos O que você está esperando? Entra agora para o nosso grupo do WhatsApp Vem fazer esse curso comigo Vem fazer esse curso comigo